Os hacks e gabinetes ALGcom são sinônimo de qualidade. Temos muito orgulho de conquistar o selo do primeiro lugar como marca mais lembrada de gabinetes da revista RTI, e por dois anos seguidos. O reconhecimento que obtivemos através da pesquisa que entrevistou profissionais de telecom de todo o Brasil, juntamente com os feedbacks positivos recebidos de nossos clientes, nos indicam que estamos no caminho certo. Seguimos com o compromisso com a reinvenção constante e busca de soluções tecnológicas que visam a garantia do excelente desempenho de nossos hacks e gabinetes. Para garantirmos este selo, o acompanhamento de todas as etapas é feito de perto e todos os gabinetes são projetados e fabricados na ALGcom. A etapa do projeto é realizada com modernos softwares de criação, simulação e verificação. Após, os hacks e gabinetes passam por testes e simulações de desempenho. Na parte produtiva, os processos de corte a laser, dobra e solda também são desenvolvidos internamente. O resultado está disponível com preço muito atrativo e em diversos tamanhos e modelos no nosso portfólio. São hacks e gabinetes de aço e alumínio, com sistema de refrigeração diferenciado e diversos opcionais. Estamos online no chat do site. Fale conosco agora e se surpreenda com os valores.